Fala família, tudo ok? Quem vos fala é Rick e esse é o canal Verdadeiramente, onde todas as semanas eu trago vídeo aqui para você, para ser mais exato, duas vezes por semana, todas as sextas, às vezes dia de sábado que não dá tempo, vídeos de casos criminais, crimes reais e todas as terças feiras, às vezes quarta, às vezes quinta e às vezes sexta também, que às vezes não dá tempo, vídeo desse formato diversificado de curiosidades. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se, deixe sua força para o canal, vai estar me ajudando bastante. E se você gostar do vídeo, eu peço que você deixe seu like. Hoje eu trago para você cinco mistérios que a ciência não consegue explicar. Vamos para o vídeo? Então, solta o vídeo. 5. Nossa galáxia está constantemente puxada para algo. Não sabemos bem o que arde tão bom nisso, mas há um ponto específico no universo que está puxando nossa galáxia e muitas outras galáxias. Este lugar é conhecido como o grande atrator e ainda é um mistério para nós, como a maior parte do universo também. Os cientistas entendem que é composto de algumas grandes coleções de galáxias chamadas aglomerados ou superaglomerados, mas sua verdadeira natureza é desconhecida. O que realmente sabemos é que está puxando nossa galáxia, a mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Estima-se que seja aproximadamente a 150 milhões de anos-luz de distância. E aqui está a melhor parte, nós nunca vamos alcançá-lo. A energia escura que está causando a aceleração e a expansão do nosso universo irá arrancar o aglomerado de nós antes que possamos alcançá-lo. 4. Arco-íris noturno. Você pensava que os arco-íris só corriam durante o dia? Não, você está enganado. Esses arcos lunares, em forma de arcos, se formam quando a luz de uma fonte, como a lua, salta e refrata as gotas de água no céu. Os arcos lunares são fenômenos extremamente raros, ocorrendo apenas quando a lua está muito baixa no céu, o céu está escuro e a chuva está caindo em frente à lua. O sol é muito mais brilhante que a lua, então os arcos lunares não são nem de longe tão brilhante quanto o arco-íris diurnos. Embora sejam frequentemente vistos em cores brancas, em casos raros você pode ver o arco lunar em todo o seu splendor multicolorido. Os melhores locais para ver o o arco lunar são lugares com fluxo de água constante, como as cataratas do Niagara, Ontario, Canadá e Nova York, o Parque Nacional de Ensemite, na Califórnia, e o Grand Canyon, no Arizona. 3. Voltando dos mortos. Durante uma cirurgia, um homem de 66 anos entrou em parada cardíaca. Após 17 minutos de ressuscitação e esforço médicos, ele foi declarado morto. Mas, milagrosamente, um cirurgião sentiu o pulso segundo 10 minutos depois, ele ainda estava vivo. A operação do homem decorreu conforme planejado, com uma conclusão positiva. E esse não foi o único caso em que essa situação aconteceu. Em 2014, um homem de 78 anos, do Mississippi, foi declarado morto depois de uma enfermeira descobrir que ele não tinha pulso. Ele acordou no dia seguinte em um necrotério, em um saco de cadáver. Família, essas histórias são incríveis, que parece que veio de um filme de terror, mas tem um nome específico para ela na vida real. É conhecida como síndrome de Lázaro. Não sabemos ao certo por que isso acontece, mas é realmente um milagre. Mesmo alguns médicos não têm certeza do que é a morte, e eles confiam apenas na falta de batimento cardíaco e a respiração para determinar a morte. De acordo com um estudo de 2007, o óbito não deve ser declarado em nenhum paciente imediatamente após a interrupção da RCP. Deve-se esperar pelo menos 10 minutos, se não mais, para verificar e confirmar a morte, sem dúvida. Dito de outra forma, não peça o saco de cadáver rapidamente. Espere um pouquinho. 2. Mistério do Oceano Curiosamente, mais pessoas estiveram na Lua do que a Zona Adal, tornando-a o lugar menos explorado. Este ambiente, remoto e escuro como um breu, reveste o fundo dos oceanos e é composto pelas forças oceânicas que marcam o fundo do mar. Os cientistas pensavam anteriormente que a vida ali era impossível devido às condições extremas. Mas as expedições em alto mar revelaram uma mudança de vida resiliente e bizarra. Muitas criaturas únicas e comuns preenchem essas profundezas extremas, como este Caracol Adal, por exemplo. Mas os humanos nunca viram muitas das espécies que vivem nesta zona. Eles desafiam as probabilidades vivendo em ambiente hostil, sob extrema pressão, alguns quase congelantes com poucos nutrientes e na escuridão total. Isso faz a gente se perguntar e pensar o que poderia estar lá no universo, em condições não favoráveis à vida. Quem disse que as condições que os humanos construíram para serem adequadas à vida, são adequadas para todos os outros tipos de vida. Vidas que ainda nem descobrimos. A vida em outros planetas pode não ser adequada para nós humanos e animais que vivem aqui na Terra. Mas pode sim ser adequada para algum outro tipo de espécie. 1. Imortalidade. Você sabia que existem certas criaturas aquáticas que são imortais? Um exemplo é a água-viva. Sim, família, água-viva. Turritopsidroin é um tipo de água-viva hidrosuária que pode viver para sempre. Eles são aproximadamente do mesmo tamanho que a unha do nosso dedo mindinho. Essas criaturas minúsculas e transparentes têm uma extraordinária habilidade de sobrevivência. Assim que entram em contato com qualquer tipo de dano, seja físico ou fome, elas dão um salto para trás em seu processo de desenvolvimento, transformando-se novamente em pólipo, parecendo muito com quando nasceram. Transdiferenciação é o termo para esse processo de reversão do ciclo de vida. Isso poderia ajudar os cientistas em busca por maneiras de reparar ou regenerar tecidos danificados. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que se interessa por esse tipo de assunto. O que você achou desses cinco casos? Muito impressionante. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por ficar até aqui. sinta-se abraçado, sinta-se abraçada e até o próximo vídeo. Tchau, família!